Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxid Not Included na nossa base do verão está chegando e nesse episódio aqui trabalhar com os trajes né, vamos botar essa galera aí para vestir traje porque tá embaçado, eu vou fazer primeiro do lado direito, não aqui tem um vulcão aqui, não peraí, tem o Geyser, fazer primeiro do lado esquerdo, deixa eu remover isso aqui que tá no meu caminho, eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu vou fazer, vai ser muito parecido com o que eu fiz no... na base passada, mas com algumas diferenças né, deixa eu ver aqui que eu vou aprontar, deixa eu fazer uma medida aqui primeiro de distância, vamos começar pelo autocoletor de aço né, claro, 8k de aço, tem que ser 4 de altura para pegar os trajes, vou dar mais um espaço para pôr um poste ali de bombeiro, beleza. Aí para dividir a mesma pegada, esse aqui tem que ficar aqui, essa aqui vai ser a distância, quantos trajes eu consigo pôr aqui no meio, estação de traje, de chumbo, aqui eu vou colocar o poste bombeiro, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 dá? Não dá, não dá, esse último aqui tem que ser o ponto de checagem, filha da mãe, assim, essa aqui é a ideia, e aí como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, provavelmente eu vou remover, eu tenho que deixar o reparo dos trajes no local onde fica antes de onde os duplicantes vestem o traje né, o reparo do traje tem que estar sempre disponível, caso não tenha traje. Acho que eu vou pôr aqui ó, acho que eu vou colocar aqui. Mano, por que eles estão passando aqui com as coisas? Porque eu mando eles recolher isso aqui, eles estão levando para onde isso aqui? É para trazer para cá ó, eu tenho outro armazenador configurado? Ai caramba, putz. Eita mano, quer ver? Vixi, trouxeram para cá um monte de tranqueira quente para dentro da base ó, e quando eu falo quente, eu estou falando quente mesmo. Qual que é a temperatura que está isso aqui? Nossa, já subiu para 94 graus já. Deixa eu ver aqui, é, mineral. Nossa, tem 18 toneladas de obsidiana aqui a 988 graus. Colete isso aqui meu filho, por favor. O que mais que tem aqui quente? Caiu aqui alguma coisa quente? Putz mano, olha isso. Pera aí, visão de mineral aqui. O que que tem aqui? Não, aqui está tudo certo. O que que é que está quente aqui, que está marcando? Aqui está tudo certo. Aqui ó, rocha igna, 125 graus. Pode recolher. O que que tem mais quente aqui que caiu? Nossa, 71 graus aqui ó, rocha igna, mas é 25 quilos só. Ok. Ave Maria, uma tonelada de obsidiana a mil graus. Eu estou vendo que eles não estão passando correndo ali na base, eu estou querendo saber de onde é que eles estão vindo, agora eu descobri por que que é. Tá, pera aí, vamos lá, vamos continuar aqui os trabalhos. Então, hum, não é pra... pode desabilitar esse ponto aqui, que vocês vão fazer cagada aqui. Desabilitar estrutura. Aí, desativar estrutura, que senão vocês vão fazer caquinha. Alguém vem desativar isso aqui, por favor? Tá. Aí eu vou ter uma checagem. Mesma coisa, né? Vou dar um espaço aqui pra colocar... Pra soltar o gás ali. Mas tem que ser... Aqui pode ser alumínio já. Mesmo esquema. Duas portas. E aí aqui vai ser fechado. Assim. E assim? Não, não pode, tem que ser mais um de altura. E assim. Pera aí, mas não faz essa parte ainda não, que eu vou usar a parte de baixo como... Como padrão. Deixa eu colocar aqui... Fábrica de trajes. Vai ficar aqui, né? Pra... Fazer ela de aço. Já conecta ela na energia principal. Pra ela sempre ter a prioridade nos trajes, né? Pra fabricação dos trajes. Aqui vai um poste de bombeiro bonitão. Vai até onde? Acho que até aqui mesmo, né? Escada. Cadê? Levaram tudo embora? É, ficou algumas coisas quentes aqui, mas eu acho que... Derreteu alguma coisa? Não. Tá tudo certo. Ufa. Daí aqui, qual que é a pegada? A pegada aqui é a seguinte. Esses dois caras aqui, eles vão dividir o local onde vai ficar um traje pra ser recolocado. Que vai ser este ponto aqui em comum, ó. Então aqui vai ter uma placa de pressão. Certo? Então se aqui vai ter uma placa de pressão, aqui vai ter uma saída de transporte. Nesse ponto. Pode abrir tudo isso aqui, gente. Estão muito enrolados aí. Aí coloca um esvaziador de botijão. Vai ficar aqui. Perfeito. Esse cara aqui consegue pegar os trajes que precisam ser reparados. Então eu posso pôr ele aqui, ó. De aço. Posso pôr ele aqui. Aí eles alcançam até ali. Eu preciso passar aqui um andame, que às vezes eu não vou conseguir construir a par de cima. Passar um andamezinho nessa altura aqui. Dois de altura. Até a ponta. Até aqui. Porque aí eles não conseguem descer pelo andame e sair pela porta, né? Se eu passar o andame até aqui, eles conseguem descer por aqui e passar direto pelo ponto de checagem. Pedro ficou preso? Claro que ficou, né, Pedro? Porque você é careca, por isso ele ficou preso. Aí, boa. Aí vai ter que ter um autocoletor aqui pra pegar esse material que vai sair disso aqui. Certo? Os trajes que vão vir de lá pra cá, eles vão cair aqui com uma saída. Vai ficar disponível aqui os trajes. E aí depois que sair pronto, ele vai ter que pegar e vai ter que levar de volta pra cá. É, eu só não vou fazer os trilhos ainda. Porque se eu fizer os trilhos pode dar zica, né? As portas também eu não posso fazer, porque eu tenho que já deixar o fio pronto. Cabo condutivo, pode ser alumínio. Passa de ponta a ponta. E aí aqui pode conectar... Na verdade esse aqui vai passar os trajes acima. Então já conecta pra cima. E esse aqui vai ficar solto. Aqui vai ter uma placa de pressão. Por que eu tenho que pôr uma placa de pressão aqui? Pra ela fechar quando tiver pelo menos um traje aqui. É pra isso que eu coloco uma placa de pressão aqui. Só que ela tem que dar um sinal não, né? Vou inverter aqui. E ela tem que dar um sinal aqui. Pera aí, deixa eu trocar aqui pra alumínio. Porque o alumínio meu é infinito, né? O chumbo não. Certo. Estamos em... Em ritmo aqui de confecção de layout. Pera aí. Ok. Ah tá. Faltou a puxada do oxigênio, né? Que vai ser essa aqui. E vai ter mais ainda, né? Não pode ser só uma. Que ela vai vir aqui assim. Basicamente é isso, né? Acho que eu já posso copiar e colar. Faz... Vamos lá. Vamos dar uma prioridade alta aqui. Pra eles terminarem toda a construção. Mas eu já posso copiar e colar já. Ó, tem duplicante já parado já. Porque não tem... Não tem o que fazer, mano. Não tem traje o suficiente. Por isso que eu preciso pegar firme nos trajes nesse episódio aqui. Pra gente finalizar esse processo. Eu acho que é isso mesmo, tá? Só falta eu copiar e colar. Aí os trilhos eu coloco depois. Então vamos lá. Tira uma foto. Tudo, né? Daqui até aqui. E aí vai aqui, ó. Neste ponto. Aí tem 8. É... 16. 24. Aqui não tem fio pra cima. E aqui fecha. Nessa altura aqui. Hum... Acho que eu vou ter que mexer aqui, hein? Ficou bem em cima do... Dos transformadores. Tá, vou fechar só aqui por enquanto. Pra eles não terem passagem. Na verdade não é nem aqui que eu tenho que fechar, né? Eu tenho que fechar aqui, ó. Essa escada aqui não pode existir. Essas escadas aqui não podem existir. Pra eles não passarem por aqui. Pra eu resolver o que eu faço nessa parte. Tem nada de pulmão de lima aqui. Pode ficar tranquilo. Aqui eles já terminaram de escavar tudo, ó. Aí já tá colocando aqui todo aquele material quente que tava aqui. Olha lá, ó. Eu já tô transformando em energia. Por isso que as turbinas tão tudo torando aqui, ó. É porque eu tô trazendo todo o material quente dessa área aqui, né? Pra cá. Pra fazer o serviço aqui que tem que ser feito. Que é o resfriamento desse material. E disponibilização dele depois pra construção, pra alimentação de animais que seja. Mas tem que ficar disponível ali. E vamos escavar essa parte aqui também. E essa parte aqui também. Colocar prioridade 9 aqui em tudo. Pra eles darem a prioridade pra cá. Eu não vou construir agora ainda essa placa de pressão não. Porque senão vai cair coisa em cima dela. Vou cancelar a construção das placas de pressão. Vou deixá-las por último. Porque senão vai cair um monte de coisa em cima delas. E aí não adianta nada, né? E escavar o que tem que ser escavado. É impressão minha ou não copiou e escaldando. Hum, derreteu o cano aqui, ó. Que perigo. Por que que derreteu, mano? Tem coisa quente aqui? Nossa, tem rocha ígnea aqui a 600 graus. Filha da mãe. Bom, pelo menos não é duplicante saindo sem traje, né? Aqui já tá regularizando a temperatura de novo. Já tá em 67 graus. Perfeito. Gente, faz esse cano aqui, por favor. Porque senão não vai resfriar a base. Beleza, reconstruí o cano. Aí aquela prioridade 10. Eles não vão tirar 10, a não ser que eu coloque 10 aqui também, tá? Mas se eu colocar 10, eles vão vir tudo trabalhar aqui embaixo. Aqui não é isso que eu quero agora. Então eu tenho que pôr sub 9. Beleza. Ok, essa aqui não. Tem que pôr sub 9 aqui, senão eles não vêm pegar. Olha lá, assim que eu tirei ele já pegou. E já derrubou aqui no lugar errado. Cadê? Onde é que ele deixou cair? Nossa, foi mó vacilo ter deixado esse aqui ligado. Nem me toquei. Eita, hein? Uma espelhada agora de blueprint. Que coisa linda, hein? Mas não vai rolar, não. Vamos lá, vamos fazer do outro lado agora, então. Enquanto eles vão construindo lá, eu coloco uma sub um pouco mais baixa aqui. Opa, coisa errada aqui. Vou desmontar isso aqui. Aqui eu vou colocar... Pra reparar o traje. Pode desmontar esses dois. Tá certo? É isso mesmo? É isso mesmo. E aí eu vou dar aqui pra cima... Ah, aqui é prioridade normal, porque lá tá tudo 9, né? Então eles vão dar prioridade lá, é claro. Poste bombeiro. Beleza. Ok, isso aqui pode remover já. Aí aqui são as estações. Tem que dar um espaço aqui. Não, aqui não precisa de espaço, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um ponto de checagem. Dessa forma. Vamos lá, vou colocar aqui o autocoletor. Já faz os dois lados logo, né? Um autocoletor aqui e um aqui. Compartilhando o meio, que vai ser este ponto aqui, que eu vou trocar por uma placa de pressão. Então, essa placa de pressão, ela vai ter que ter um... Hum, cabo de automação pega bem em cima dessa porcaria filha da mãe. Dá a voltinha nele aqui. E vai cair aqui. E tem que ter... Tem que dar um pliers aqui, porque tem que colocar uma porta não aqui, dessa forma. Certo? Aí aqui uma plaquinha de pressão. Assim. Ligar a eletricidade. Ah, faltou uma coisa. Aqui. Faltou uma... Mas tudo bem, só vai em um lugar só. Mas aqui faltou a saída do xixi. Caso ele suje o traje. Colocar aqui, ó. Bloquinho de malha. Aqui. Aqui. E aqui. E aqui embaixo aqui. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma mini bomba. Que é a saída do xixi. Uma mini bomba aqui. Isoladinha, né? Assim. Pingou o xixi lá. Já leva embora. Leva embora pra onde? Aqui. Bom. Pode levar pra cá. Bom, pode levar pra cá, ó. É constante aqui o fluxo. Não tem problema. Aqui, ó. Só picotar aqui que já era. Certo? E vamos começar a limpeza desse ar aqui, né? Porque tem muitos pulmão de limo aqui nessa área aqui. E vai demorar demais pros duplicantes respirar isso aí. Então... Vamos adiantar uns desodorizadores aqui já. Pra ir limpando. Vou botar aqui na frente também. Quatro. Cinco. Cabe mais algum em algum lugar aqui? Não. Só isso por enquanto. Pra ir adiantando a limpeza do ar aqui. Só tem que ligar eles na energia, né? Aí, boa. Pronto. Agora sim. Agora tem a saída do xixi. Já ia esquecendo da saída do xixi. Muito importante. Então aqui é a saída do xixi, ó. Dessa forma. O esvaziador de botijão. Perfeito. Cabo condutivo. E vai até... Bom, são três pra cada porta. Um, dois, três. Pula um. Um, dois, três. É isso mesmo. Vem até aqui. E aí energia... Pra cima. Saída de transporte. Vai cavalando, né? As coisas uma na outra. Saída de transporte. O carregador de transporte. Que vai pegar o traje zoado. E pode ser aqui. Não, tem que ser aqui, né? É isso mesmo. Tem que ser aqui. Deixa eu copiar a estação de trajes aqui. Aqui, garota. Conecta aqui. Isso vai cair areia pra cacete aqui. Aí, tá vendo? Eles continuam passando. Pode voltar pra lá, panda. Que você tá indo lá embaçar, mano. Quanto falta pra esse vulcão voltar? 24 ciclos ainda. 24... É, 24 ciclos. E abaixou de novo a velocidade das turbinas. Porque diminuiu a temperatura aqui dentro, né? Parou de trazer muito material pra cá. Que eles estão focados nessa parte superior aqui. Eu tenho a impressão que tá faltando trajes aqui, ó. Pra eles largarem em algum lugar. Mandar entregar uns trajes aqui. Vamos ver. Ó, pode ver que não tem ninguém trabalhando desse lado aqui, ó. Isso aqui não tá marcado pra... Somente com vagas. Beleza. E aqui... Ah, aqui tá sempre permitido. É somente com vagas. Somente com vagas. Não pode esquecer, tá? E esse aqui eu tenho que desabilitar. Porque senão eles vão tirar o traje toda hora aqui, ó. Continua entregando o traje aí, mano. Se tiver lugar pra colocar o traje. Porque aqui não tem ninguém desse lado saindo. Você vai se prender aí, mano. Ah, tá. Pra ser que você ia se prender. Boa. Agora eu tenho traje, ó. Realmente não tinha traje entregue pra trabalhar. É, esse aqui é o básico, né? Deixa eu ver. Energia. Faltou esse cara aqui. E aqui é a mesma coisa. Copia e cola. O banheiro eu faço depois, né? A saída do xixi eu faço depois. É isso mesmo. Copia até aqui. Acabei copiando a mais, né? Da ruela. É daqui pra frente, Marcelo. Aqui, ó. Faltou um bloquinho ali, mas tudo bem. Aqui. E... Aqui. Certo? Bloco aqui, bloco aqui e bloco aqui. Essa escada aqui, se eu tirar agora, vai me atrapalhar? Acho que não. Vou remover esse acesso igual eu fiz do outro lado. Tá vendo? Eles deixaram os trajes aqui, ó. Por isso que eles não voltavam lá pra... Pra trabalhar, ó. Porque os trajes foram largados no chão aqui. Hum, faltou os andames. Acho que o andame não copia e cola, né? Do outro lado também. Nessa altura aqui. Descagada. É aqui. E vai até... E aí, caramba. Não cancelar essa porcaria. Tem que ir à estrutura de fundo, né? Vai, não. Estrutura de fundo, não. Onde é que tá marcado agora o andame? Se não é mais estrutura de fundo. Pronto. Vamos lá. Continua. Para não. Até aqui. E... Até aqui. Daí, igual do outro lado, eu preciso de um autocoletor pra mexer nisso aqui. E uma saída de transporte pra trazer pra cá os trajes. E depois eu preciso de um pra levar os trajes, né? Que eu não coloquei desse outro lado. Ah, mas eu falei que ia pôr depois. Verdade. E aí, vamos fazer a saída do xixi. Vai uma bomba aqui. Mesmo esquema. Que ela vai ficar isoladinha. Com um cano vindo pra cá, né? Mesma coisa. O cano conectando aqui. Mesmo esquema. Perfeito. Os duplicantes não têm acesso a esse lado aqui. Pronto. Agora tem. Eu vou acelerar a construção do ponto de checagem. Ou eu cancelo os pontos de checagem e faço depois por último. Depois estiver tudo pronto. Acho melhor, né? Vou cancelar a construção dos pontos de checagem. Já tá medido. Já tá tudo certinho. Porque senão eles largam o traje e aí vira mó zona. Nossa. Pronto. Dessa forma aqui. Bonito. Temperatura. Como é que tá aqui? 68. Será que dá pra abrir? Digo abrir e tirar essas duas portas já aqui, ó. Aqui eu tô resfriando já. Já tá passando um resfriamento aqui. O certo mesmo era já tá com dois resfriadores aquáticos. Eu tava pensando. Eu acho que eu vou puxar um cabo de alta tensão pra cá, pra dentro. Eu vou remover esse monte de fio daqui. E vou puxar um cabo de alta tensão pra cá, pra dentro. Porque se não pra cada resfriador aquático que eu for colocar aqui dentro, eu ficar puxando um fio. Tô lascado. Ó, não tem ninguém trabalhando desse lado aqui. Quer dizer, tem um aqui agora. Dois. Eu tenho 27 duplicantes. Eita, faltando traje. Tá faltando traje. Pode trazer traje pra cá. Tem que ficar pelo menos uma vaga, né? Isso. Entrega a traje aí. Aê, garoto. Eu preciso ainda fazer as outras bombas que vão trazer o oxigênio pros outros trajes. Cada duas bombas, supri um... Uma passagem dessa aqui, né? Então aqui ficaria ainda mais... Caramba, tem um negocinho ali, não deixa eu colocar. Mas tecnicamente seria mais... Dois. Quatro. Energia disso aqui. Dessa forma. E já leva pra lá o oxigênio. E vocês dois leva pra cá. E vocês dois... Leva... Pra cá. Tá vendo? As coisas vão se encaixando. Não precisa ter pressa. Eu acho que eles não vão alcançar esse andame aqui. Tem que pôr um andame aqui, ó. Pra eles alcançarem. Isso. Eles conseguem subir aqui. Tá. E que cabo que vai ligar isso tudo aqui? Esse aqui, né? Um de 2k, daí sobra. E aí eu finalizo puxando ele... Pra cá, pra baixo. Pronto. E aí fica tudo ligado já aqui. Vamos acelerar essa construção? Vamos lá. Vamos botar esse povo pra trabalhar. Construção. Sub-10. E... Vai. Vai, 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 vai. Certo. Aqui embaixo eu vou precisar fazer uma mini escavação aqui. Pra poder passar nessa parte aqui. Agora vai. Agora a coisa acontece. Quero ver faltar traje agora nessa bagaça. Ó, já fizeram os fios. Então eu já posso fazer as portas. Na verdade eu posso fazer uma por enquanto. Porque tem que esperar esse oxigênio poluído ser tratado. Será que eles conseguem fazer essa parte de baixo inteira? Duvido muito. Não tem saída daqui, né? Ou tem, tem. Não, não tem não. E não, se um duplicante ficar preso aqui já era. Caramba, eles conseguem. Ai, faltou energia. Essa aqui tá esquecendo alguma coisa. Fez uma bagunça, beleza. Sem problema, sem problema. Já, já vocês vão ter a saída do xixi. Aumentar essa prioridade aqui de jogar a areia pra cá. Coisa linda. E do outro lado, com calma eles vão fazendo. Não precisa ter pressa, não. Tô com pressa pelo menos de um dos lados que eu quero trajes disponíveis, né? Tem que fazer de chumbo essas portas, porque... Não, aqui ainda não pode pôr, Marcelo. Tem que fazer os cabos. Espera. Aqui já pode. Já terminaram tudo aqui. Acho que eu posso pôr as placas de pressão. Uma, duas, três. Acho que já tá chegando oxigênio aqui, viu? Olha que coisa linda. Ok, vai dar uns elementos errados, mas é por pouco tempo. Vamos lá, sub-10 pra construir esse cara aqui. E aqui a ideia é que tenha uma saída de tubulação de plástico. Aqui no final, né? Esta é a ideia final aqui. Mas eu tenho que ainda disponibilizar pra eles pelo menos uma descida. E uma subida. Dessa forma. E aí eles conseguem acessar de volta tudo aqui outra vez. E eu acho que é um bom momento pra isolar aqui, ó. Porque se eu precisar construir agora aqui... Não vai ter jeito. Vou ter que remover o bloquinho. Putz, vai cair lá dentro. Ai, droga. Consigo recolher isso aqui? Olha, sem... Olha! Onde você vai? Ainda não desabilitei ainda? Volta. Fecha aí. Aqui não tem problema. Todo mundo de trás... Olha aí o outro sem traje aqui também. Calma, calma. Olha mais um sem traje dando joinha aqui. Volta pra cá. Olha, mas o Renato... Pelo amor de Deus, hein, Renato? Eles estão dando a volta por cima aqui, tá? Por isso que não estão... Estão desobedecendo a passagem. Ok. Mais alguém passou sem traje? Passou sim. Tinha que ser o Renato, né? Que pegou pra construir o bloco. Vai, Renato. Maldito. Aí. Beleza. Agora eles não conseguem mais descer por aqui. Eu só preciso... Tirar esse traje que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu colocar aqui. Subida. É só pra tirar de lá? Vamos ver se funciona. Pera aí. Deixa eu cancelar aqui. Só pra não ter perigo, né? Vamos cancelar pegar esses materiais aqui embaixo. Depois eu ponho pra pegar de volta. Só pra não ter o risco. Pronto. Pegou a amalgama de ouro. O oxigênio já tá sendo tratado aqui, ó. Certinho. Essas duas portas eu já posso remover. Desmonta e desmonta. Certo. E aí o que que falta aqui? Tá limpinho aqui embaixo. Posso fechar de novo. E já posso começar o isolamento, né? Foi tudo construído. Ah, não. Deixar aqui por enquanto os... Só preciso resfriar essa parte aqui. Mas mesmo assim eles não tomam dano nessa parte aqui não, eu acho. Pode reativar. Pode reativar. Aqui já está marcado para... Somente com vagas. Aqui também. E aqui... Não, aqui tá sempre permitido. Somente com vagas. Vai zoar meu esquema não. É, a Valentina... Eu vou ter que... Acho que vou ter que trocar esse esquema aqui. Tá dando muito trabalho esse... Apesar que o estresse tá controladíssimo, né? O estresse realmente não é um problema. Ok. Pode desmontar isso aqui. E isso aqui não serve mais pra nada. Esse cara aqui copia as configurações dele e cola nesses três aqui. E vamos fazer portas nas pontas. Olha o tanto de bicho que tem pra remover ali. Vou puxar um pouco mais pra cima isso aqui pra já começar a pegar, né? Porque eles precisam ir lá utilizar a estação ali de... Eu acho que é isso, né? Esse cara aqui, ele fica com traje de chumbo infinito pra fazer o reparo. Certo? Este aqui já sai fora. Este aqui não existe mais. E falta só entregar os trajes. Deve tá cheio as estações já. Tá enchendo. Mas já dá pra entregar. Olha lá, o autocoletor já faz o serviço já. Se tiver traje disponível. Só tem que tomar cuidado aqui que tem que ter local disponível pra o duplicante desvestir o traje, né? Não, ele só sai por um lado. E agora, pra finalizar... O que que tá no alerta amarelo? Ah, o dispensador. E agora, pra finalizar... O trilho. Que ele vai pegar esses caras aqui tudo e vai despejar aqui. Opa. E vai despejar aqui. Aí, esse autocoletor vai pegar, vai jogar na máquina, o duplicante vai arrumar. E aí, o duplicante arrumando. Um outro carregador vai ficar aqui e ele mesmo vai abastecer. E vai carregar isso de volta pra cá. Até aqui, na verdade. E aí, eu vou configurar esses caras aqui pra acima de 199 quilos. Porque os trajes pesam 200. Então, sempre vai ter um traje, pelo menos, disponível aqui. Pra ser colocado caso o traje quebre, né? Porque se o traje quebra, automaticamente ele vai ser levado pra ser reparado. Então, eu copio as configurações aqui e aqui. Tem areia aqui em cima. Tem que coletar. Pode levar embora essa areia. Colapso de teto. Eles estão construindo o outro lado já, né? Já, já estão. E eu acredito que posso começar a desconstruir esses daqui agora. Pode desconstruir todos esses pontos. Ai, que beleza. Até que, enfim, me livrei disso aqui, mano. Isso aí é louco. Olha lá, já tá usando o traje a partir daqui, ó. Perfeito. Bom, a maior parte do oxigênio poluído aqui já foi. Mas ainda tem bastante pulmão de lima aqui. Sim, claro. Mas é por pouco tempo. Apesar que se eu não isolar aqui em cima aqui, vai ter por um bom tempo, viu? Eu acho que eu vou colocar um desodorizador aqui, ó. Não mata, não. Só pra manter a coisa funcionando. Porque eu não tenho muito oxigênio poluído daqui pra cima. Perfeito. Tá, por que que esses aqui ficaram marcados como falta traje? Pode entregar o traje aqui, pô. Certo, esse lado aqui já tá funcionando. Bom, esse desodorizador eu acho que eu já posso tirar. Já fiz o trabalho dele já aqui nessa parte inferior. O resto dos duplicantes respiram. Olha lá, já... Às vezes ele até para já. E aqui mais uma portinha. E pode ser de chumbo. Esse aqui tem que deixar mais um tempinho ainda. Isola aqui. E eu preciso continuar entregando trajes. Tem traje suficiente, será? Tem que fazer mais, né? Vê quantos eu tenho que fazer. Acho que tem que fazer vidro. Eu não coloquei pra fazer vidro ainda. Mas já pode entregar traje aí, gente. Se tiver... Pronto. E aqui eu já isolo. Pera aí. Não vou isolar agora ainda não. Pera aí. Já já o isolo. Deixa... Então agora se o duplicante chegar mijado, né? Já cai lá pra baixo direto. Todo xixi. Vamos acelerar a construção dos trilhos. Só pra gente terminar o episódio com a coisa acontecendo, né? A coisa tem que acontecer. Quantos trajes ainda tenho disponíveis? Bom, acho que eu não tenho nenhum. Mais fácil usar o painel, né, Marcelo? Traje. Tenho seis trajes ainda disponíveis. Bom, só pra esse lado aqui eu preciso de 24. Aí aqui eu vou configurar para trajes desgastados. Vestimenta. Traje de chumbo desgastado. Ok. Aqui. Aqui. E aqui. E esse aqui eu vou colocar ele para vestimenta. Traje de chumbo. Que aí ele vai devolver pra lá os trajes de chumbo. Os duplicantes eles pesam 30 quilos. Então o fato deles pisarem aqui em cima não faz ativar. E ainda tem bastante oxigênio poluído. Ó, os duplicantes estão com acesso por cima. Mas eles não conseguem. Tá, beleza. Eles não conseguem. Sim, eles conseguem dar a volta por aqui, ó. Remover aqui esse acesso. Na verdade o certo era eu isolar essa parte aqui, né. Botou energia. Conecta aqui. Eu não sei se é uma boa ideia não, viu. Eu colocar esse cara aqui na linha principal. Porque a linha principal... Bom, na verdade ela é confiável sim. Ela tem que ser. Porque quem manda nela é essa bateria aqui. Acho que eu preciso de mais uma bateria na linha principal. Que ela fica exatamente aqui mesmo. Ela tem uma carga maior. Tá pitando aqui. O que é que tá pitando aqui? Eu preciso trocar só essa parte aqui da geração de oxigênio. E puxar uma linha aqui, ó. Agora vamos fazer aqui o vácuo. Do outro lado eles já estão metendo bronca já. Mas aqui é sem pressa. Desse lado aqui é na manha. Porque do lado de lá tem traje suficiente pra todo mundo. Não, não tem, né. Ah, mas eu tenho trajes aqui, ó. Disponíveis. Beleza. Eu ainda tenho quatro trajes no chão. Traz pra cá já, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Aí ficou faltando quatro trajes pra ser produzido. Vamos só fazer mais dez, então. Faz mais dez aí pra mim, por gentileza. E na verdade tá certo, né. Eles não têm acesso mais pra voltar por... Ih, faltou o autocoletor. Ligar aí na energia aqui. E aí entrega o traje aqui. E quando tiver entrega o traje aqui. Aqui. E aqui. E aqui também. Esses cabos de fumba aqui tão me ferrando, mano. Aí, ó. Vou trocar isso aqui pra aço logo. Porque eles tão parando todo o meu sistema aqui, ó. Coloca uma sub-10 aqui. Eu preciso mexer nisso aqui no próximo episódio. Vamos fazer produção de vidro aqui. Vamos colocar essas turbinas pra trabalhar de volta. Deixa eu meter um K9 aqui. Pra eles começarem a fazer a limpeza. Tirar esse material quente daqui. E trazer pra cá, ó. Certo? A área dos trajes. A primeira já tá feita. Eu preciso deixar um tempo aqui. Pros desodorizadores limparem, tá. Eu não posso tirar os desodorizadores agora, não. Tem que deixar mais um tempo aqui. Que eles ainda vão trabalhar bastante ainda. Mas o grosso aqui foi feito, né. Já tem traje disponível. Já tá tranquilo já. Daqui pra frente. Só alegria. O que vai acontecer aqui com essa automação? Toda vez que cair um traje aqui em cima. Vai inverter o sinal e vai fechar. Aqui a entrada. Então sempre que não tiver um traje aqui, vai cair um traje. Sempre que tiver um traje, não vai cair um traje. Eu deveria colocar o que aqui? Eu deveria colocar... Uma saída de... Pra finalizar, né. Pra quando tiver fechado esse último aqui, o traje retornar de novo. Precisa? Acho que não precisa. Depois a gente vê. Vamos ver como é que se comporta isso aqui. Aí, voltou a funcionar lá embaixo. Ufa. Tá vendo, ó. Derreteu tudo aqui. Porque toda hora eu tô tendo problema aqui de falta de vapor. Mas os resfriadores aquáticos tão ligando. Então tá tudo certo. Eu preciso voltar a ligar essas turbinas, tá? Que se não... Porque a minha produção energética já não é mais suficiente, tá? O que tá acontecendo aqui é que a minha produção energética não dá conta. Mesmo todos os geradores estando na potência massa... Esse aqui não tá. Fala nisso. A maioria não tá, pra falar a verdade. Cadê? Esse tá 1.200, 1.200, 1.200... Aí, tá atualizando agora. 1.200, 1.200... Esse lá tá todos. Aqui... Tem quatro aqui que não tá ainda. Tá bom. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Continua essas configurações aqui. Opa, deixa eu abrir aqui antes que eu esqueça. Valeu. Falou. Opa, deixa eu abrir aqui antes que eu vou 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 abrir aqui antes que eu vou